Música Nós estamos mais uma vez numa festa da Master Health que tem o comando do Dr. Wagner Montenegro e do Flávio Favano. Tudo bem, Flávio? Olha, hoje a comemoração é muito especial e eu quero que vocês prestem atenção porque a Master Health, que é um centro estético especializado em cirurgia plástica o mais famoso do Brasil, eles estão homenageando o cara que inventou a lipoaspiração um francês chamado Yves Gerard Illou em 1977 e hoje a comemoração festeja quantos anos da chegada da lipoaspiração no Brasil, Wagner Montenegro? Esse ano aqui fazem 35 anos que foi realizada a primeira lipoaspiração no Brasil e esse Yves, o Yves Gerard Illou, dá para mostrar o Yves Gerard Illou que deve estar nos contemplando lá de cima agora, como é que foi que ele, Flávio, descobriu a lipoaspiração? Olha para mim, a câmera conta para o Brasil Informação completa, parece que foi acidental A informação, panorâmica O ecologista, ele fez algum procedimento uterino e percebeu que era possível com uma pressão negativa retirar gordura ou alguma coisa do corpo, ele começou a fazer esse tipo de coisa Ele fez para a namorada dele Para a namorada? A primeira lipoaspirada foi a namorada? Foi a namorada E ela tinha um problema de gordura localizada e ele resolveu com a lipoaspiração Agora, nesse tempo aí do Yves a esta parte, a lipoaspiração não é a mesma Ela oferece todo tipo de segurança porque a lipoaspiração sempre andou com ares de suspeita A lipoaspiração inicialmente era uma cirurgia agressiva A cânula era muito grossa, tinha quase um centímetro e meio de grossura Ela era quase uma cureta, ela raspava a gordura Então a agressão ao organismo era grande Hoje, ela é muito mais moderna As cânulas são muito menores Existem técnicas para diminuir o sangramento Técnicas para se tornar um procedimento mais seguro Agora, é importante frisar que a lipoaspiração é uma cirurgia Assim como sendo uma cirurgia, ela tem que ter os critérios de segurança semelhantes a uma cirurgia Quando acontecem coisas absurdas é porque as mãos não são hábeis Tem alguém aí fazendo coisas erradas, não é Fábio? Na verdade, existe hoje uma tabela de classificação de risco cirúrgico que a gente leva isso em conta E a gente procura diminuir ao máximo possível os riscos que essa cirurgia possa ocorrer Possa levar, né? Então os exames pré-operatórios, o intra-operatório, o pós-operatório é muito importante Hoje a gente faz uso de anticoagulante, várias coisas porque a pessoa não tem algum mal posterior à cirurgia Ela dá para lipoaspirar o quê? Todas as partes do corpo? Grande parte das regiões são possíveis de serem submetidas à lipoaspiração Mas você não pode fazer uma lipoaspiração em todas as partes do corpo de uma vez só Existiu o critério, como o Flávio estava comentando Existiu essa fase das megalipos, que você tirava 10 litros Mas isso é uma coisa muito perigosa, que a gente desaconselha totalmente Entendi Qual é a parte do corpo mais procurada pelas mulheres, pelos homens, para serem lipoaspirados? A lipoaspiração, tradicionalmente, resolve os problemas da cintura, dos flancos, abdômen E 90% das vezes nós fazemos enxerto de gordura Agora, é importante frisar que a lipoaspiração foi uma revolução Nas possibilidades de contorno corporal da cirurgia plástica É verdade? É assim, antes da lipo e depois da lipo Fazendo uma alusão ao ACDC, tá certo? Entendi, entendi Então, antes nós precisávamos fazer grandes cortes para fazer uma correção do contorno corporal Hoje não, com pequenos orifícios nós resolvemos o problema Então, e ela, nesses 35 anos, ela foi se aperfeiçoando Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o Flávio Essa semana fez muito sucesso uma foto da atriz Paola Oliveira, lindíssima, não é? Muito bonita Ela apareceu de calcinhas E o bumbum da Paola Oliveira É um bumbum desejado por todas as mulheres Aquele contorno Pelas mulheres ou pelos homens? As mulheres querem ficar com o bumbum iguais Querem ficar com o bumbum igual ao dela Nós homens gostamos de apreciá-lo Mas dá para... a lipoaspiração consegue fazer um contorno Nossa, ela está mostrando aí o bumbum da Paola Oliveira A foto que bombou Dá para pela lipo fazer isso? Na verdade é assim Aquela... pela TV lá que a gente vê Aqui não tem nenhuma celulite Tem um contorno bonito realmente, né? Então não é possível que a gente faça tudo aquilo Mas você pode aumentar o glúteo Para que fique com aquele tamanho, com aquela forma Mas aí tem a questão de pele Tem um monte de coisa que não é possível ser feito Mas dá para aproximar Wagner Montignegro Chega a mocinha no consultório Quero esse bumbum aqui É a foto da Paola Oliveira Existem algumas pacientes em que isso é possível E outras pacientes não Então, cada paciente é um indivíduo E a partir daquela paciente, do corpo dela Nós podemos chegar a um determinado resultado E essa é a função do cirurgião plástico Esclarecer a paciente E tentar fazer da situação dela O melhor possível Para que ela realmente se sinta feliz Bom, eu se tiver que fazer limpo com a inspiração Eu venho na Master Health Michel, você já deveria vir Tem 20 anos a Master Health E uma folha de serviços impecável E nós estamos aqui na festa Está chegando o ator Caio Castro, é isso? Como convidado especial Parabéns, Flávio Dr. Wagner Montenegro Viva a Master Health Olha aqui Chegou o Caio Castro Mobilizando todos os setores da festa Não pode ser diferente É um cara extremamente simpático Extremamente talentoso E as mulheres dizem extremamente bonito Bom, primeiramente, boa noite Eu estava achando que era pessoal Esse negócio da gente não se encontrar Porque eu já falei com todo mundo da sua equipe Com todos os apresentadores Eu falava, como é que é a Mauri? A Mauri não vem me entrevistar? A Mauri não vem falar comigo? Hoje eu vim aqui para festejar a noite da Master Health Especialmente para te ver Ah, bom Achei que era pessoal Agora eu estou feliz Caio Castro Caio, eu entrevistei a Maria Casadeval Vocês ficam juntos e não assumem? Vamos esclarecer esse negócio Eu amo vocês dois Admiro o trabalho de vocês dois A Maria Casadeval Então eu pedi ele em casamento até De brincadeirinha Porque eu já sou casado Claro, fica à vontade E aí? Fala aí, fala aí, Caio Você abre o coração, Caio Não, é que o povo quer saber demais E às vezes tem coisa que nem a gente sabe Que nem eu sei, que nem ela sabe E não sei, não tenho nada para falar A privacidade vai até a página 5 Exatamente O seu direito vai até onde o meu chega Então, se você tem o direito de saber de alguma coisa Eu também tenho o direito de manter os meus segredos De manter a minha privacidade Tá certo Então eu vou virar o disco O teu próximo trabalho você vai ser um bandido I love Paraisópolis Paraisópolis Exatamente Fiquei inclusive bastante feliz com esse Com esse personagem que apareceu para mim Gregório Mourão O nome dele é mais conhecido como Grego Próxima novela da Sete Cara, é assim, o Grego é dono do morro E além dele ter a história dele ali na comunidade Ele também tem uma relação de amor com o personagem da Bruna Marquezine Que é a Marisette E aí ele tem os capangas dele Tem todo o pessoal que trabalha com ele A Carol Abras Que é uma super atriz de cinema E de teatro Agora, né Vai fazer papel comigo É uma amiga minha de longa data também Eu fiquei super feliz Então eu tô bem ansioso Pra te falar a real assim Pra começar logo A equipe também já é numa novela que eu já tinha feito Então é quase uma panela que se formou ali por acaso, né Agora, eu vi uma entrevista essa semana Da Beatriz Segal Que era um personagem Ela era uma vilã Você vai fazer um vilão Exatamente E aí consta que houve um movimento artístico Mas lá atrás Décadas atrás O que incluiu os atores da Globo Assim, se eu for fazer Um personagem Que não tem empatia com o público Que o público vai odiar E que a minha imagem pessoal possa se confundir Com a imagem do meu personagem Nós temos que ganhar mais Você sabia disso? O que aconteceu isso? Ela contou A Beatriz Segal Porque ela foi odiada pelo país inteiro Como Odete Hotman, né Então eu não sei se você já ouviu alguma coisa A esse respeito E não tem sentido isso É, mas assim Eu acho bastante pertinente até essa pergunta Porque é uma dúvida de muita gente Que fala assim Ah, você tá fazendo um papel de vilão Você apanha na rua E realmente Se a gente chega pra um pessoal mais velho E pergunta como era essa aceitação E claro, hoje a televisão Ela tá muito mais aceita Ela tá muito mais normal No nosso dia a dia Ela faz parte E antes era uma coisa que as pessoas Confundiam o personagem Com a... Fazer uma mistura Exatamente Não sabiam separar Mas hoje, é Rola uma brincadeira assim É... Por exemplo Quando eu fazia Fina Estampa Sim Que eu maltratava a minha mãe Que era a Lília Cabral Muita gente brigava Fala, velho Fala direito com a sua mãe Eu sou moleque Eu vou te bater Mas era uma brincadeira Que sabiam separar Claro que naquela época Era um pouco mais complicado, né E eu já ouvi bastante Bastante história dessa Mas que... Que se ganhava mais Assim, eu não fiquei sabendo não Eu vou... Vou voltar atrás disso aí Não sabia Ela fala Quero mais Quero mais Meu papel vai me prejudicar Não vou poder mais ir a supermercado Vai todo mundo me confundir Bobagem isso Eu acho que o público hoje Tá amadurecido A televisão no Brasil Tem uma idade Não é que o público já entende muito mais Agora vem cá Depois da novela Você pretende focar em Campeonatos de paraquedismo? Não, então É... É verdade isso? É, não é o meu foco principal, né O meu foco mesmo É... Que eu levo junto com a novela É o meu trabalho no cinema Que inclusive depois da novela Eu tô indo pra fazer Meu primeiro longa É... Em Los Angeles E... É um filme americano? É um filme americano Que legal É, muito bacana E... Mas ainda não sei muito também Tá... Ainda tem a novela inteira Pra rolar, né Claro, claro Mas o paraquedas é uma paixão Assim, que eu sou paraquedista Já tem um ano E aí tem um time de competição Mas... Agora com a novela A gente vai ficar um pouco difícil Achar espaço pra treinar E me inscrever E... Ah, você é onde, Caio Castro? Eu sou de São Paulo Hã? Sou de São Paulo Que bairro? Sou do Jabaquara Jabaquara, eu sabia Alô, Jabaquara Você sabia? Você vai de vez em quando pra lá? Vou bastante, vou bastante Eu tenho grandes amigos Que moram no Jabaquara também Eu também tenho grandes amigos Que não moram no Jabaquara E quando você entrevistá-lo Não vai deixar de falar É, eu sou de lado Mas agora moro Moro no Rio Moro um pouco aqui É uma... Você não tá aqui pra fazer Nenhuma lipoaspiração Nem plástica, né Que a Master Health Tem 20 anos E é a campeã Em cirurgias plásticas Com segurança Exatamente Você nunca fez nada Não, por enquanto não Nem vai tirar a tatuagem do peito Que você arrependeu Isso aqui foi... Era cenográfico É pro papel Ah, não tem? Não tem nada aqui? Não, não tem, não tem Não acredito Mostra aí Abre um pedacinho Abre um pedacinho Aqui, ó Não tem tatuagem do peito Foi cenográfica a tatuagem Não ia mentir pra você Aqui, ó Tô tirando a camiseta No programa da Maria Tensão Caio Castro vai fazer um striptease Não Aqui, ó Não tem nada Deixa eu ver Deixa eu ver lá embaixo Não tem nada Tá curioso Aqui embaixo O que é, Marinho? Que isso? Que isso? Aquilo era cenográfico Imagina Era pro grego Caio, parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela sua simpatia Parabéns pelo seu comportamento Junto ao seu público Enfim, você... Como é que você foi conduzido A representação A arte da representação Sempre tem uma encruzilhada De cada um, não é? Eu tive uma encruzilhada Porque eu tô aqui Diante da câmera Até hoje Há 35 anos Eu sou de medir impressa Mas tô aqui Teve essa encruzilhada Pra você? Olha, é... Tudo aconteceu pra mim Muito de repente E... Eu não sei nem explicar o porquê E nem como Mas eu acho que é missão Às vezes Deus te dá uma missão E você tem que cumprir ela Da melhor forma possível É... E às vezes eu nem sei explicar O porquê eu fui escolhido De repente Não pra representar Ou não pra interpretar Mas sim pra ter o poder de influência E levar a felicidade pra quem precisa E muita gente A gente acha que não Mas muita gente com um simples gesto De atenção De uma fã De uma ligação Ou de uma carta Ou de um vídeo Ou de uma presença até na cidade De pessoas que Tem uma carência de atenção E às vezes até um problema de saúde Quando se encontra com a gente E tem um contato mínimo Daquela pessoa Que ela admira na televisão Ou o quadro de saúde melhora De uma hora pra outra Ou ela se espelha em você Ou ela tem um exemplo a seguir Ou ela tem uma força a mais Um conselho E aí a gente ajuda E a gente fala Não, realmente Tem um porquê De eu estar realizando isso E a missão é essa Maravilha Caio Castro Muito prazer em vê-lo Prazer foi todo meu E eu consegui entrevistá-lo Nenhum de minhas repórteres Ou entrevistá-lo Ainda bem Eu tava começando a achar Que era pessoal Eu falei Ele não gosta de mim A Maria não gosta de mim Amo você Obrigado Maria Prazer Ó Se você não quiser A Maria Casadeval O meu pedido de casamento Fica valendo Mostra aí a imagem Eu ajoelhado Aos pés de Maria Casadeval Aí a gente briga Maria Aí a gente vai brigar Já respondeu A pergunta lá de trás Caio Castro Obrigado Olha uma das mais famosas Blogueiras do Brasil Nati Vaza E é linda Obrigado E tem um bebê Um bebezinho De um mês e meio em casa Tá mamando ainda? Tá Cadê seu marido? Tá aqui atrás Vem cá Você tem que levar ele embora Logo hein Depois da entrevista Tudo bem? Tudo bom Fica com ela aqui Obrigado Nati vem cá Você é formada em moda Você é uma blogueira Muito famosa Do Do Glam Glam For You Glam For You Desde 2009 Que você começou Isso Isso Faz uns 6 anos Mas antes disso Você fez Você se formou em moda? Isso Eu fiz faculdade de moda Quando eu criei o blog Não tinha muito blog de moda Meu pai não sabia o que que era Acho que foi Foi caminhando naturalmente Até hoje 6 meses O Nati vem cá Você fala também hoje De beleza De saúde Moda em geral De viagens De cirurgia plástica Fala também? Fala sobre tudo Sobre tudo? Sobre tudo Todo universo feminino a gente fala Agora sobre maternidade Fala sobre tudo Maternidade Entrava agora Já viu né? Tem tudo que se guardem É E fiquem bem guardados Você já falou de maternidade? Nessa altura do campeonato O blog ele é muito pessoal O blog é muito pessoal Em blog não se olha pra câmera Não Não O blog é só aqui No blog eu falo É muito pessoal Então eu faço diários de viagem Diário de maternidade Diário de beleza Faço vídeos de beleza Faço um pouco de tudo E dá dinheiro? Ser uma blogueira? Dá Graças a Deus Não Pra saber Porque tem muita gente Graças a Deus Dá Dá Hoje ele é meu trabalho 100% E ele fica te ajudando? Sim Lógico A gente tem que assessorar né? A gente tem uma marca de roupa Então ele trabalha lá E trabalha comigo Ah Entendo Ele fica nos dois lados Nath Parabéns Nath Obrigada Vai ver Como é que chama o bebê? Bernardo Bernardo Parabéns pelo Bernardo Parabéns pelo Bernardo Estou com a Suzete Moreno Que vocês bem conhecem Que é diretora da Master Health Eu acabei de mostrar a foto da Paola Oliveira Não é a minha Paola Não É a Oliveira É a Oliveira Oliveira Mostra aí Com biquíni Não Isso é uma calcinha Isso é uma calcinha Todo mundo quer ter esse bumbum aí Daqui a pouco a Master Health vai estar lotada Todo mundo com a foto da Paola na mão Eu quero este bumbum Esse bumbum é dela né? Eu sei Este bumbum é dela Nós melhoramos todos os outros bumbuns Aumentamos também Suzete vem cá Toda vez que as pessoas assistem o meu programa E eu falo das comemorações que vocês fazem aqui Todo mundo me fala desses 20 anos de experiência da Master Health E você é a grande comandante Então vamos dar uma relembrada Quais são todos os setores de atividade da Master Health? Vamos sim A Master Health Como você bem disse Tem 20 anos de experiência Na cirurgia plástica Desde o início Com excelentes médicos Uma equipe Composta por 20 cirurgiões plásticos Com todos os seus Seus membros né? Para cirurgia Com suas equipes Isso Todos com a sua equipe Membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Temos a parte de nutrição Que faz um acompanhamento antes e pós E a qualidade A segurança O desejo A vontade Tem espaço para beleza? Tem Tem espaço para estética Tratamentos estéticos Tratamento Botox Toda aquela parte de ácidos Dermatológico Toda a parte de ácido Para deixar a pele saudável Bonita Preparar ela para o verão Preparar para o inverno Tem a nutróloga Que cuida do seu bem estar Da sua saúde Acima de tudo Não é só do seu regime né? Eu acho importante Sabe o que? Que as pessoas sempre comentam Da material São as técnicas de última geração Os equipamentos de última geração Porque o que a gente O nosso dever É passar para o público E recomendar ao público Procedimento sempre Com toda a segurança Que é uma coisa Que vocês na Master Health Cuidam bastante Não é Suzete? Preservamos bastante Isso é excelência né? Cirurgia só em hospital De excelência Riscos Zero Praticamente zero né? E toda a parte Do pós-operatório Todo o seu acompanhamento Muito bem De perto Muito bem visto Por uma equipe de esteticista E pela equipe Da enfermagem também Suzete Moreno Diretora da Master Health Olha bem a Suzete Sem nenhuma plástica Viu? Isso é verdade Eu sei Parabéns Suzete Obrigada Quando precisar Você vai fazer Não tenho a menor dúvida Eu já estou precisando Como? Claro que sim Não Não tenho a menor dúvida Não tenho a menor dúvida